Saudações fraternas e petistas a todas e todos participantes deste lançamento da pré-candidatura do nosso companheiro Rogério Correia à Prefeitura de Belo Horizonte. Quero inicialmente então saudar as e os dirigentes do nosso partido, filiadas, filiados, militantes e pessoas comprometidas com a vida, com o desenvolvimento, o bem comum da nossa querida capital de Minas. Eu apoio com muita convicção a pré-candidatura do companheiro Rogério Correia à Prefeitura de Belo Horizonte por vários motivos. Motivos pessoais. Conheço o Rogério há muitos anos, desde os tempos inaugurais do PT. Fomos colegas vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Prefeito de Belo Horizonte, vereador Rogério Correia sempre esteve conosco. Hoje estamos juntos aqui na Câmara dos Deputados. Eu acompanho com atenção, respeito e admiração o trabalho do Rogério em plenário, CPIs, comissões e também a sua presença constante junto aos movimentos sociais. Por isso o nosso apoio. E considero também fundamental nós lutarmos juntos, nos mobilizarmos para recolocarmos o PT, a esquerda, as forças democrático-populares, centro-esquerda, no cenário político de Belo Horizonte. É fundamental que nós nos mobilizemos para voltarmos a governar essa cidade que tem uma tradição libertária, democrática, popular. E é bom lembrarmos também que o companheiro Rogério Correia, além da sua história, da sua militância, como vereador, deputado estadual, deputado federal, trabalhando também no governo federal, no setor da agricultura familiar, da reforma agrária, é fundamental nós lembrarmos também que o Rogério é de Belo Horizonte. Ele conhece bem essa cidade, participa da sua história, aqui ele passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, iniciou a sua militância política. Por tudo isso, eu penso que nós devemos nos mobilizarmos para apoiarmos juntos e com muita força a pré-candidatura do nosso companheiro Rogério Correia à Prefeitura de Belo Horizonte.